Nenote sabe trabalhar, o filho da puta, tranquilidade é o astro É o DJ, o Vólio, o Mandelão, é o número um de São Paulo, porra Esse é o bonde das novinhas, a famosa net vai Tu relaxa, a buceta jogando pro meio, jogando pra trás Essa é nova, essa é braba, é do MC Magrim Tu relaxa, a buceta jogando pro meio, pra trás do cozinho Jogando pro meio, pra trás do cozinho Jogando pro meio, pra trás do cozinho Tu relaxa, a buceta jogando pro meio, pra trás do cozinho Jogando pro meio, pra trás do cozinho Jogando pro meio, pra trás do cozinho Tu relaxa, a buceta jogando pro meio, pra trás do cozinho Taca a buceta por cima de mim, que eu taco a piroca em cima de você Taca a buceta por cima de mim, que eu taco a piroca em cima de você Taca a buceta por cima de mim, que eu taco a piroca em cima de você Taca a buceta por cima de mim, que eu taco a piroca em cima de você Taca a buceta por cima de mim, que eu taco a piroca em cima de você Taca a buceta por cima de mim, que eu taco a piroca em cima de você Mambo 4 comigo pela dita, senta com força na minha piroca Senta, 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 só puta gostosa Senta, 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 só puta gostosa Vou colocar meu pão na buceta, vou colocar meu pão na buceta É o número 1 de São Paulo É nóis sabe trabalhar o pé da puta, tranquilidade ao astro É o número 1 de São Paulo Ai toca, ai toquinha, esse é o de Giovanni Vai comer tua xerequinha É nóis sabe trabalhar o pé da puta Vai comer tua xerequinha Vai comer tua xerequinha